O dia das mães está chegando, aquela época doce que você homenageia ela, afinal ela te carregou foi nove meses na barriga cara, alargou ela com esse cabeção que você tem, ficou cheia de varizes nas pernas cara! Pra você cara, só dá problema cara! Sai, não avisa a hora que vai voltar, faz merda na rua, bate mendigo, enche a cara de cachaça, chega todo rasgado em casa, e a sua mãe preocupada cara, nem consegue dormir cara, porra!